Nosso paróquiano Querido paróquiano, devoto de Nossa Senhora do Carmo e amigo da Basílica, é com alegria que nós hoje iremos falar sobre a retomada das atividades da nossa paróquia e reabertura da Igreja. Para isso, nós iremos seguir o protocolo da Arquidiocese de São Paulo, juntamente com as orientações da Conferência Nacional dos Bispos, a CNBB. Recordamos que o retorno das atividades será feito de maneira gradual, com muita atenção, porque ainda nós estamos no período da pandemia. Com isso, nós devemos adotar novos hábitos em relação à participação às celebrações eucarísticas. Recorda a todos que as missas na Basílica acontecem de segunda a sexta, 8h30 da manhã e às 19h, sábado, 8h30 da manhã e às 16h, no domingo, 10h30 da manhã e 19h. Para o melhor andamento do culto das celebrações na nossa paróquia, devemos observar algumas orientações. A primeira orientação é que a capacidade de público da nossa Igreja foi reduzida para 120 lugares. Depois, o uso da máscara deve ser constante durante a celebração eucarística, sendo retirada apenas para receber a comunhão. Recordo e oriento que os idosos com idade acima dos 60 anos e com doenças pré-existentes, permaneçam em casa, acompanhem as celebrações das Santas Missas através das plataformas do Facebook e YouTube da Basílica de Nossa Senhora do Carmo. É também necessário manter-se distante uns dos outros. Por isso, dispomos os lugares. Cada pessoa irá sentar na ponta de cada banco, tendo assim em torno de um metro e meio de distância. A comunhão não poderá ser feita na boca, mas orientamos que seja feito na mão. Cada fiel receba o Santíssimo Sacramento na mão e na frente do sacerdote faça a sua comunhão. Por fim, nós estaremos disponibilizando na entrada da Igreja ao Quingel. A nossa equipe de acolhida irá ferir a sua temperatura e irá conduzir você e sua família para os bancos. A seguir, iremos passar o protocolo necessário para a participação. E pedimos a compreensão de todos os paroquianos neste momento particular que estamos vivendo. O acesso à Igreja será feito pela porta central, onde a equipe de acolhida estará aqui para te acolher e fazer os procedimentos necessários. Por fim, ao término da celebração, as portas centrales estarão fechadas e os fiéis deverão sair pelas portas laterais. Chegando na Igreja, a equipe de acolhida irá aferir a sua temperatura. Após aferir a temperatura, você fará a higienização das mãos com álcool em gel. E, em seguida, você será conduzido ao seu lugar. Após os procedimentos na porta de entrada, você será conduzido até o banco. Pedimos que permaneça no local que foi indicado. Não saia, porque, sendo assim, será necessário fazer novamente a higienização do local. A coleta e os donativos não serão feitos no momento que estamos acostumados em fazer, que é o ofertório durante a apresentação do pão e do vinho. Será feito no final da missa. Durante a comunhão, não precisará sair do seu local. O sacerdote vai até você, retire a máscara, receba a Eucaristia e comungo diante do sacerdote. Pedimos a todos a compreensão. Estamos passando por um momento difícil e devemos nos adequar às situações. Agradeço a compreensão de todos. Recordo que as portas da nossa paróquia estarão sempre abertas para te acolher.